Música Jamais esqueci quando te encontrei Você nem me olhou e triste eu fiquei Passou por mim como se não me visse Não reparou o quanto eu fiquei triste Passou pouco tempo eu te reencontrei Olhei pra você e me apaixonei Mas logo vi meu mundo desabando Quando descobri que estava namorando É Eu não sei o tempo que perdi Longe de você Só sei que não vivi Longe de você Hoje eu quero muito te encontrar Te dizer que quero te amar Acordar com você do meu lado E sussurrar Estou apaixonado Estou apaixonado Eu descobri que tinha terminado Meu coração ficou aliviado Graças a uma amiga Eu me aproximei Falar com você Falar com você foi tudo o que sonhei Tomei coragem Fui ao seu encontro Nunca amei ninguém É só você que eu amo Me emocionei quando você falou Que por mim você se apaixonou Eu não sei o tempo que perdi Eu não sei o tempo que perdi Longe de você Só sei que não vivi Longe de você Hoje eu quero muito te encontrar Te dizer que quero te amar Acordar com você do meu lado E sussurrar Que estou apaixonado Eu Eu